Já tô avisando, não vou jogar na seriedade não. Se for pra jogar sério, eu jogava... Sei lá. Parkour? Da imagem? Você é maluco, é? Vambora, aqui. Vença o mais limpo. O mais limpo vença. Tá até um coraçãozinho ali em cima. Passa a vaca, alguém aí. Passa a vaca, passa a vaca. Óbvio, ó. É três rampinhas, ó. Apenas três. Tudo bem que o checkpoint não tá longe. Mas é muito fácil cair. Sai pra lá, Vinto. É esse cara. Meu Deus, a voz até foi Jeff. Consegui segurar ainda. Sai pra lá, doido. Essa praga desse carioca tropeçando, não tá me achando. Beleza, deu bom. Vambora. Eita misera. Cuidado, hein, gente. Cuidado, cuidado. Cuidado, galera. Cara, não acerta ninguém. O que é isso? Não acho um. Esse aqui vai ter que tomar. Toma, roscorno. Cuidado aí, cambada. Cuidado aí, cambada. E esse aqui? Ah, não deu. Eita, agora vou ter que fazer a volta. Agora fazer a volta, tentar pousar. Vamos ver o que acontece. Começando a ficar tonto já. Sai daqui, Vito. Cara, meu L1 tá falhando demais, tá, osso? Ih, roubamos. Soltou a motoco, roubamos, infelizmente. E eu sou ladrão, rapaz. Infelizmente, não tem jeito, né? Só a motoco, vamos voar mesmo. Só abrir as asas e meter marcha. Vambora, cambada. Conta, esse ponto a ponto GTA fica impossível. Só o R11 que era doido esse ponto. Simplesmente vai ficar impossível de jogar ponto a ponto GTA. Nossa, quase. Ainda mais com esse monte de gente. Vambora, cambada. Salveu os periquí do ano. Olha só, covardes. Esses covardes estão devagarzinho. Ah, passou. Caranália, estando devagarzinho. Vou restaurar, vou restaurar. Porque na hora que eu tentar descer, ainda é tudo errado. Vai explodir. Logente. A lona gosta de vir pagar o que manda, né? Olha de nada. Não paga energia, não paga internet. Não me ajudou a comprar uma peça no meu PC. E acha mesmo que está com essa moral toda. Vai fora, lona. Só provavelmente não vai ter live por causa da minha preguiça. É de brincadeira. Nem divide, não paga nem divide a internet. E nem energia. E daqui a... Eita. E daqui a botar a moral para cima de mim. Ai, meu Deus. Ah, cara, lá embaixo não. Estava chegando o moço árvore. Agora vai dar ruim. Já chegou uma carreira junto comigo. Agora ferrou. E essa caminhonete não está das melhorzinhas para descer. Ali já... Ai, caramba. Já tem uma galera com esse carro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, meu nome. Desanima não, Calete. Desanima não, Calete. Sai para lá, lata velha. Vamos embora, Calete. Desanima não, Calete. O pior é que eu acho que o avião que bate... Ai, f***. Eu acho que o avião que bate nesse caminhonete esquisito aqui, sei lá que carreira, você acha que ele explode? Ai, meu Deus. Vira, imundo. Que coisa boa. Boa, vamos embora. Vamos ver se eu consigo testar se realmente explode ou não. Eu acho que explode. Se bater nesse carro desse tal, eu acho que explode. Acho não, explode com certeza. Só vê os guerreiros sendo... Arrastados para cima. Poxa. Catei dois. Explode é nada. Catei foi dois ainda. A moto toca e o carro. Bora, monarca. Ajuda, Luiz. Bora, vamos embora. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Paula Polares está seguindo o canal. Seja bem-vindo, Paulo. Tamo junto, mano. Valeu, valeu pela presença. Só quantos checkpoint? Nossa, 37 checkpoint. Tô de muita risadinha. Já, 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 já. Vai explodir. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Ai, nossa. Freia, carro. Não freia, não para de capotar. Ih, freou. Humilde. Vambora. Não tem ideia de descer freando, não. Sem covardia, apenas a doideira. Vambora. Sem covardia. Apenas a maluquice. Olha o que acontece. Toma. Será que vai dar ruim? Eu não vou explodir? Ô, Luana. Vai em paz. E deu bom. Sorte, hein. Consegui não explodir. Luana. 9 horas da noite está indo dormir. Vê se tem lógico um negócio desse. 9 horas. Ih, galera. Não dá para achar ninguém, hein. Nossa. O Carlete deu sorte. Mas o Carlete deu muita sorte. Cuidado aí, meu nome. O Carlete deu muita sorte. Cara, eu vou restaurar. Eu vou pagar para ver, não. Nesses carros, quando vem com essa sonagem toda esquisita, eles podem ir facinho. Ih, o Michelzinho já está aqui. Vambora, Michelzinho. Vambora, Michelzinho. Mas eu sugiro de restaurar, Michelzinho, quando você pegar um carro cabuloso. Eles começarem a capotar em spot é muito fácil. Vambora. Você perdeu o controle. Eita, eu descontrolei. Agora ferrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Passou um jato ali tirando fino. Segura, cara. E o Rafael foi de base, né? Eita. Segura, dominado. Boa. Rafael, no Copyrights Audio, você teve que meter mais. Cara, que sorte que eu dei, tá? E eu estou dando muita sorte com esses carros. Eu estou passando na beiradinha. E... Ficando. Na pista. Ai, quase. Quase, quase. Que eu achei o tatavalos. Vambora, galera. Ah, cara. Não acerta ninguém. O que é isso? Cara, eu realmente não acerto ninguém. Quase que eu pude explosar um. Quase, quase. Eu vou arriscar, cara. Deve ter secos em torno sem restaurar. Isso aqui é extremamente arriscado. Ele pega essa personagem toda esquisita. Se ele capotar, demais explode. Nossa, caramba. O tatavalos passou atirando pino. Chifrudo, miserável. Ai, ai, ai. Ferrou. Segura. Ferrou aqui. Está tudo dominado. Está tudo dominado. Cara, essa mega rampa não está difícil enquanto eu imaginava. Música não, mula. Música não. Fica calado. Realmente, não está tão difícil enquanto eu imaginava. Vambora. Já foi quase a metade, né? Quase a metade. Vamos nessa. Cara, meu L1 está ruim demais de apertar, velho. Tem que apertar muito forte. Acertei aquele ali. Acertei mais outro. Toma. Só vamos tomando. Não sei se eu derrubei não, velho. Acertei. Eu acertei. Foi mais um. Começou a soltar fumaça já. Agora eu consegui acertar muita gente. Vambora, cambada. A chance do Robles é com esse carro. Vou até restaurar. Vou restaurar porque se ele começar a capotar demais vai de explosão. E o boost demorando para recarregar. Vambora. Cara, eu esqueci que o screenjet... Sai daqui, tatavalos. Que é assim que o boost do screenjet ele dura mais tempo. Mas foi perfeitamente ainda. Eita. E galera, estou falando que eu estou dando sorte. Estou tendo sorte. Não é pouca sorte não, tá? É muita sorte. É muita sorte. Porque os caras estão tirando fino. Não estão acertando. Cuidado aí, Michelzinho. Cuidado que o meu avião está desgovernado. Ô senhora. Puxa. Quer dizer, ele dá medo de bater que são muito grandes. Os grandão dá medo. Ah, não acertei. Vamos, mulher. Se eu continuar dando sorte. Vamos ver se esse aqui vai explodir ou não. Bora, vambora. Ô, mano. Estou gastando mesmo, tá? Eu estou impressionado. Eu estou tendo muita sorte, cara. Estão tentando me acertar. E não está dando certo. Estamos passando de liso. Estamos passando de liso. Vambora. Torcei para não explodir. Ô, velho. Você está descendo uma covardia. Covarde, covarde. Acelera aí, covarde. Acelere, covarde. Vambora. Ai, meu Deus. Agora eu tomei. Agora eu não escapei, não. Demorei, mas tomei nas ideias. Bora, carro. Porque é triste que só o primeiro carro aqui pega a turnagem. Os restos não pegam. Demorou, mas tomei nas ideias. Vai, roscu. No canalho. Acelera. Cansado. Ai, meu Deus. Olha o Tata... Quem está aqui comigo? Tata Valos? O Tata Valos já está comigo. Pilantra. Pelo visto, a sorte não durou por muito tempo. Ao que tudo indica, a sorte não durou por muito tempo. Está vindo bem até demais. Agora ferrou. Rumei o carro. Rumei, boa. Sai para lá. Vamos ver se eu consigo manter o carro arrumado. Ah, zebra. Aí a zebra me ferrou. Droga. Vai, chola mais. O carro virou todo errado na zebra. Olha os caras. Morrendo, chegando aqui em cima. Que praga de zebra, mano. Vou ter que tomar cuidado com ela. Não dá para confiar nessa zebra. E o carro estava bonitinho, alinhadinho. Só bateu na zebra e foi Jeff. Eita. Arruma, cara. O que é isso? Eles estão muito sanguinários. Vamos caçar o Tatavals. Ele está em primeiro lugar. O meu reinado de primeirão durou pouco. Durou bem pouco o meu reinado de primeirão. Vou tomar. Nossa, quase. O meu reinado de primeirão voltou. Boa. O reinado de primeirão voltou. Vamos ver quanto tempo ele dura. O Tatavals está na pegada. O Michelzinho está bem com a significada também. Pegado. Vamos ver se eu acho esses canalhos pelo meio do caminho. Quem é esse? Era o vídeo. Não consegui pegar. Controla o avião. O Tatavals passou. Eita. Cuidado aí, meu nobre. Cuidado. O Tatavals passou. O piloto estava ali na cola. Cuidado, meu veloz. Tem que ter cuidado, meu nobre. Tem que ter cuidado. Tem que ter um doido fazendo gracinha ali. O que é doido? Está só na palhaçadinha com o avião. Dando pirueta para um lado e para o outro. O que é aquele doido ali, gente? Está o roscorno. O roscorno está só na gracinha de jato. Vamos embora, Tatavals. Acelera, Tatavals. Acelera, meu nobre. Desanima, não. Acho que o Tatavals não morreu. Acho que ele tomou só um... Nossa, o que é isso, cara? Como que isso não acertou? Agora tomei. Ah, o que eu falei, mano? O que eu falei desses carros que não é que ventunado? Foi só uma pancada e explodiu. O Tatavals pegou o primeiro de novo. Vamos embora, Tatavals. Acerta o Tatavals aí, gente. Acerta o Tatavals. Ajuda-me. Ajuda-me, please. Vamos ver por quanto tempo eu consigo... permanecer com o primeiro. E o carro está pulando legalzinho. Ah, sabe o que eu fui elanjar. Está pulando velho e gude na rampa e... Depois só travou. Vou cair em cima da zebra. Não me trolou, não, zebra. Ah, não me trolou. Boa sorte. Eita. Vira, carro. Não explode, não. Por favor. Ai, meu Deus. Ai. Quem foi esse corno, cara? Não pode capotar, não. Levanta, carro. Caramba. Ali, senão levanta. O Tatavals já passou. O Tatavals chegou e passou porque o meu carro ficou capotando. Canalha. Vamos embora voltar de avião. Se bobear, entreguei a paçoca do primeiro ainda, gente. Estou botando fé que eu vou conseguir entregar a paçoca do primeiro. E eu vou continuar do mesmo jeito. Quem dessa é de... Não teria das, não. Quem passar na frente, toma. Eu estava achando que o primeiro foi de ralo. Não precisa passar alguém ainda. Ninguém no meio do caminho. Ô, senhora. Está perigoso batendo aqueles caras. Nossa. É esse que é o problema. Mas eu retei no meio da lata do Kalete. Mas quem foi de vala fui eu. Mas foi no meio da lata do nobre. Eles chegando aqui. Tatavals. Ah, maldito. Passou. Tatavals já desceu. Ih, morreu lá no final. Tatavals estava descendo. Já que eu te vou. Cara, que esse cara que está fumando aqui? Que isso, cara? Ah, mano. O nobre está usando o hack. Aí é... Quem foi aquele safado ali? Que eu não consegui ver. Quem viu? Um safado de hack. Aí é triste. Ih, será que esse pilantra aqui está usando o... Mods de menu na cara de pau? Aí, F para nós, né? F para nós. Porque a meca rampa só tem graça em jogar para bater, pô. Para cair. Se eu falo, não é que não vai dar para ver o nome. É, se bem que alguém clipou. Vamos fazer o clipe e vamos descobrir daqui a pouco quem era. Talvez dá para ver pelo minimapa. Talvez em algum momento eu abri o minimapa. Eita! Olha o safado roubando na cara de pau com... Com mod de menu. Aí estragou o serviço. Mas está de boa. Continua divertido igual. Sai para lá, Lange. Continua divertido igual e o Tata Vaults conseguiu roubar. Ah, que screenjet o quê? Que screenjet é esse aí, ô? Isso pode não. Screenjet que voa em linha reta, ô... Ô, Calete. Isso eu nunca vi. Vamos embora, meu nobre. Nunca vi screenjet voar àquela altura em linha reta. Meu amigo. Eu acho que eu perdi o primeiro a um. Não vai ter como recuperar. O Tata Vaults acabou que não demorou a passar. Com o Roque de Voz. O nobre voando lá na casa do chapéu em linha retinha. Cuidado, mano, Velocic. Eita, Lange passou. Meu Tata Vaults, hein? Meu Tata Vaults, está de moto? Está de moto. Cuidado, Calete. O Tata Vaults já está vindo de motoca. Vamos lá. Nossa, eu vou ficar em segundo. Acho que já está bom. É ele, né? Será, ô, Victor? Será que é? Do Victor, menor um. Vamos embora. Olha que isso, cara. Michelzinho já me alcançou. Ele deu a volta ao mundo com a moto. Ele pegou muita velocidade. Vamos embora, Michelzinho. Eita, descontrolei. Estou descontrolado. Consegui controlar ainda. Vamos embora, meu nobre. E vai dar tatava os primeirões que tudo indiquem. E se bobear... Acabou. Será que acabou o serviço? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, parece que acabou. Será que pelo menos o segundão, então? Tatava os primeirões. Conseguiu roubar o primeirão. Miserável. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai fora, Michelzinho. Consegui, pelo menos. Pelo menos o segundão. Pelo menos o segundão. Mas gostei do vai vir. Vai vir. Vai e volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti